Aguaria Maniga Tanto um frio na vida, eu acho Como um outro E piorei muito, tanto que eu pedi As pessoas que falaram comigo antes Que me poupasse um pouco Pra ver se eu conseguia Dar minha aula Recebi com muita alegria O convite de vocês Pra vir aqui Porque eu Eu me considero Um pouco pretenciosamente Eu me tirei a cabeça Que o povo brasileiro tinha me encarregado A missão De defender a cultura brasileira Eu as vezes fico com medo que o povo Eu gosto muito De história de doido, não sei se é por Identificação Dizem que um doido Uma vez No ofício cruzaram dois doidos E um virou-se pro outro E disse Cadê a continência? O outro disse, continência por quê? Por que é que eu vou fazer a continência pra você? Ele disse, porque eu sou o imperador Napoleão Bonaparte O outro disse, deixa a tua conversa Tu és lá o imperador Napoleão Quem foi que te nomeou Imperador Napoleão? Ele disse, Jesus Cristo O outro disse, eu? Então Eu fico Eu fico sempre com medo Que o povo brasileiro Quando eu comece a dizer O povo brasileiro Me encarregou Da missão O povo Eu Eu Não vou ser de missão nenhuma Mas Hoje está milhão Mas quando eu era Jovem O povo brasileiro Tinha uma opinião Muito ruim De si próprio É Eu não sei se vocês aqui Passaram por isso Mas Outra coisa Além da Da fala Rouca Eu tenho um pigar desagradável Mas eu vou tentar Quando O pigar vier Eu pigarrei pra fora Pra não estar incomodado Hoje está até bem A minha situação Lá em Pernambuco Mas eu fui secretário De cultura Do governador Arraes E aí pra mim Era um problema Porque ele era Rouca e pigarriável E o pessoal pensava Que eu estava imitando O patrão Que é a coisa mais feia do mundo É a maior subserviência Do mundo Até o pigar Do governador A gente Imitar E aí